Agora, ó, preste bem atenção, agora nós iremos conhecer os sortudos da semana passada, porque de segunda a quinta-feira nós sempre estamos aqui realizando o pré-sorteio. Aí na sexta-feira a gente junta todo mundo, esse bolo todo, mexe lá o caldeirão e três pessoas são sorteadas. R$ 500,00 para o nosso ouvinte e espectador, R$ 500,00 para os clientes que fazem compra nas lojas participantes, são as empresas participantes. Empresas participantes. Pode dizer, eu sei o que você quer falar. Não, e mais R$ 500,00 para as pessoas que compram nessas empresas participantes. E mais R$ 200,00 para o nosso amigo vendedor que faz aquele atendimento nota mil. E por falar no nosso amigo vendedor, hoje a gente vai conhecer o Matheus, pode vir, Matheus, por favor. Por favor, Matheus. O Matheus, ele trabalha na Elétrica 3. Fê, oi? Fô quase indo aí. Você? Não, você não. Esse Matheus aqui. Ô, Matheus, você se lembra do dia que você fez o atendimento ali para ganhar os R$ 200,00 ou não? Pode falar o microfone. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Matheus. Bom, para falar a verdade, não porque entra muito cliente, então a gente acaba, né? Tá vendo? Passa um, outro, mas o importante é sempre fazer o bom atendimento e indicar o cliente a participar. Viu? Olha só, gente. E aí, agora vem boa hora esse R$ 200,00? Vambora, né? Fazer o churrasco. Aí, ó. Churrasco, Israel. Matheus, já passa aí o recado pro pessoal da Elétrica 3 lá pros amigos. Fala, continue falando pra nós. Participando. Obrigado pra todos aí, todo mundo tá telespectador aí. Quer ganhar igual o Tales, vem comprar na Elétrica 3 com a gente aí. É, isso aí. E ainda fez um merchan ainda da Elétrica 3, essa empresa que acredita na promoção Pix Verde e Amarelo. Cara, parabéns, sucesso pra você. Parabéns, Matheus. Muito obrigada. Boas vendas aí e faça bom uso dos R$ 200,00. Pode sair por aqui, por favor? Bom, o vendedor ganha, Dona Mari. O vendedor ganha R$ 200,00. E o nosso amigo que comprou? R$ 500,00. Tem vídeo dele, sabe por quê? Tem vídeo. Porque ele mora lá em Campo Grande. Estava trabalhando aqui em Três Lagoas e comprou. Solta aí o Tales aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Tales. Eu sou engenheiro eletricista. E fiz uma compra de R$ 300,00 na Elétrica 3,00 em Três Lagoas. E eu fui sorteado na campanha da Rádio RCN. Ganhei R$ 500,00 lá. Estou passando aqui pra agradecer o pessoal da rádio. Um abraço. Olha que legal, olha que legal. Ele estava trabalhando aqui em Três Lagoas. É de Campo Grande. Pois é. Fez a compra de R$ 300,00. E está levando R$ 500,00 para casa. Está vendo, gente? Por isso que eu digo sempre. Acredita. Tem que acreditar e tem que participar. Para de achar que não tem isso. Só tem que acreditar sim.